Nós somos uma plataforma AD 100% focada para profissionais da área da estética. Sejam eles técnicos, tecnólogos, graduados em estética e cosmética, em fisioterapia, em biomedicina, farmácia e até mesmo enfermeiros da área da estética. O nosso objetivo é fazer com que os profissionais realmente entreguem resultado na sua prática clínica, tenham segurança na hora de aplicar os tratamentos, tudo isso a partir de cursos, treinamentos especializados e eventos científicos. Obviamente a partir de um custo justo e acessível. Mas o que é a plataforma Estética Expert? É um curso específico? Não. Na verdade é um canal por assinatura, muito semelhante ao Netflix, porém 100% voltado para assuntos da área da estética, seja cosmetologia, eletroterapia, terapias manuais e por aí vai. É importante frisar que tu vai ter acesso a todos os cursos que foram lançados nos últimos meses e obviamente a todo mês tem um curso novo e toda semana tem um novo lançamento de aula. Para deixar um pouquinho mais claro em relação ao acesso a tudo que já está disponível na plataforma, além dos eventos científicos que o Estética Expert já lançou, o primeiro e o segundo meeting internacional de estética, tu vai poder assistir os cursos de microagulhamento, de peeling químico, de ultrassom, de plataforma vibratória, de laser terapia, laser para depilação, radiofrequência, nutricosméticos, cosmetologia, criolipólise, entre muitos outros. Um ponto importante para lembrar é que tu pode assistir as aulas e os cursos a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, de qualquer lugar. Pode ser na tua clínica, no teu trabalho, na universidade, em casa, no final de semana, pode ser do computador, do tablet, do celular, enfim. E tudo isso somente por R$ 1,99 ao dia. E digo mais, se tu fizer a tua inscrição hoje, tu tem 7 dias grátis, tu vai poder consumir por 7 dias todo o conteúdo que está dentro da plataforma e obviamente tu não vai sair de lá porque é muito conhecimento que tem lá com grandes professores da área. Então, convite especial, testa a plataforma por 7 dias, faz a tua inscrição agora, eu te encontro lá no outro lado. Um super abraço e até breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma